Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai entender a diferença entre aquarela e gouache, tá? Então vamos lá. O que eu preciso para pintar com a aquarela? Eu preciso da paleta, né? Com as tintas, eu preciso de pincel, eu preciso de papel e água para poder ativar o pigmento. O gouache é a mesma coisa. A gente precisa da tinta, ó, eu tenho essa aqui em bisnaga, tá? Precisa de pincel, papel e água, tá? Porque o pigmento do gouache, ele é também ativado com a água. Agora, quais são as diferenças desses pigmentos aqui? De um pigmento que é o gouache e do outro que é a aquarela? A aquarela, ele é mais refinado, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho mais transparência, eu tenho uma cobertura mais manchada, vai, entre aspas, porque eu consigo fazer superfícies uniformes com a aquarela também. Mas o que que acontece? O gouache, ele é opaco, ó, esse aqui foi feito com gouache. O gouache, ele é uma tinta que quando seca, ela fica opaca. A aquarela não. A aquarela, ela mantém, ó, a vivacidade e o brilho dela, tá? Ela não perde vivacidade, ela não perde brilho. Ela fica, ainda assim, ela, depois que seca, ela fica brilhante, tá? Outra coisa, a aquarela tem uma transparência muito maior do que o gouache. Justamente por isso que na aquarela eu consigo trabalhar do claro pro escuro. Eu não consigo fazer o inverso. Porém, no gouache, eu consigo trabalhar tanto do claro pro escuro, como do escuro pro claro.